As vendas do comércio cresceram mais de 5% na passagem de junho para julho. Foi o terceiro resultado positivo seguido. Mas nos cálculos do IBGE, ainda assim, o setor ainda acumula queda de quase 2% no ano. E mesmo em meio à pandemia, os lojistas e as fábricas de brinquedos apostam numa das suas principais datas, o Dia das Crianças, para manter os negócios em movimento. A lista de presentes já tem dois para o filho e mais dois para a filha. Tudo para não deixar o dia passar em branco. A gente dá um jeitinho, né? Porque criança é criança, né? E aí eles pedem, acaba que a gente tem um coração mole e dá filho, né? É na disposição de consumidores como a Priscila que as lojas de brinquedos apostam suas fichas para o Dia das Crianças. Esta aqui reforçou os estoques com produtos de menor valor. A variedade de brinquedos que eu tenho é muito grande. Isso, no caso, é o grande atrativo que a gente tem para o Dia das Crianças. Estamos bem otimistas e a movimentação está muito grande, viu? Até acima do que a gente esperava. Afinal de contas, nós ainda estamos durante a pandemia, né? Se o dia 12 de outubro esquenta as expectativas lá no comércio, aqui no chão da fábrica a ordem é manter as máquinas funcionando para atender os pedidos de última hora. Mesmo em plena pandemia, as indústrias de brinquedos esperam crescimento de pelo menos 3% na comparação com a mesma data do ano passado. Usamos todas as possibilidades dos programas do governo e agora, quando a produção retomou e os chineses não conseguiram entregar no Brasil, todo mundo correu para a indústria nacional. A gente fechou até segunda-feira desta semana. A gente já tinha contratado 2.500 pessoas a mais. Nesta fábrica, a linha de produção só não está em ritmo mais acelerado por falta de matéria-prima. São dois turnos diários e jornada também aos sábados, para garantir aumento de cerca de 10% no volume de entregas. O plástico está difícil de encontrar e, senão, a empresa poderia estar abrindo até um outro turno. A partir de julho, o ritmo cresceu bastante e a gente vem trabalhando no ritmo acima de 2019. Se as encomendas chegam, são necessários mais braços para dar conta do recado. A equipe de 60 funcionários foi reforçada com a contratação de outros 18. A Jaqueline estava nessa turma. Para ela, foi o fim de quatro meses de desemprego. Totalmente diferente, né? Eu trabalhava com atendimento, era outra. Vim para essa área agora e estou gostando muito, me surpreendendo.